O Salmo 78 é um salmo histórico, que nos convida a lembrar das obras maravilhosas que Deus fez por seu povo ao longo da história. É uma celebração do amor e da fidelidade de Deus, mas também uma advertência para que não esqueçamos as lições do passado. Neste Salmo, somos convidados a refletir sobre a nossa própria história com Deus e a renovar a nossa confiança nele, sabendo que Ele é o nosso protetor e guia em todos os momentos. Aproveite essa oração ao máximo e viaje na Palavra de Deus. Escutai a minha lei, povo meu, e finais vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais não nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração com Tomás e rebelde. Geração que não regeu seu coração, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, tiraram as costas no dia da peleja, não guardaram a aliança de Deus, e recusaram andar na sua lei, e esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizeram ver, maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar, e os fez passar por ele. Fez com que as águas parassem como num montão. De dia os guiou por uma nuvem, e toda a noite por uma luz de fogo. Pendeu as penhas no deserto, e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha, e fez correr as águas como rios, e ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para o seu apetite, e falaram contra Deus, e disseram, Acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha, e as águas correram dela, rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão, ou preparar carne para o seu povo? Portanto o Senhor os ouviu, e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel. Porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Ainda que mandara as altas nuvens, e abriu as portas dos céus, e chovera sobre eles o maná para comerem, e lhes dera o trigo do céu, o homem comeu o pão dos anjos, ele lhes mandou comida a afartar, e sopraram o vento do oriente nos céus, e o trouxe do sul com a sua força, e choveu sobre eles carne como pó, e aves de asas como a areia do mar, e as fez cair no meio de seu arraial, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois descumpriu seu desejo, não refrearam o seu apetite. Ainda lhes estava comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles, e matou os mais robustos deles, e feriu os escolhidos de Israel. Contudo isto ainda pecaram, e não deram crédito às suas maravilhas. Por isso consumiam os seus dias na vaidade, e os seus anos na angústia. Quando os matavam, então os procuravam, e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus. E se lembravam de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Todavia lhes onjeavam-no com a boca, e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis na sua aliança. Ele, porém, e é misericordioso, perdoou a sua iniquidade, e não os destruiu. Antes, muitas vezes, desviou deles o seu furor, e não despertou toda a sua ira, porque se lembrou de que eram de carne, vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto, e o entristeceram na solidão, voltaram atrás e tentaram a Deus, e imitaram o santo de Israel. Não se lembraram da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário, como operou os seus sinais no Egito, e as suas maravilhas no campo de Zó, e converteu os seus rios em sangue, e as suas correntes, para que não pudessem beber. Enviou entre eles enxames de moscas, que os consumiam, e rãs que os destruíram. Deu também ao polgão a sua novidade, e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas como Saraiva, e os seus sicômagos como Pedrisco. Também entregou o seu gado a Saraiva, e os seus rebanhos aos coriscos. Lançou sobre eles o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia, mandando maus anjos contra eles. Preparou o caminho a sua ira, não poupou as suas almas da morte, mas entregou a pestilência a suas vidas, e feriu a todo o primogênito do Egito, e mísseis da sua força nas tendas de cão, mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas, e os guiou pelo deserto como um rebanho. E os guiou com segurança, e não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos, e os trouxe até o termo do seu santuário, até os montes que a sua destra adquiriu. E expulsou os gentios de diante deles, e lhes dividiu uma herança por linha, e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram os seus testemunhos, mas retiraram-se para trás, e portaram-se infielmente como seus pais, viraram-se como um arco enganoso. Pois o provocaram a ira com os seus altos, e moveram o seu zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isto e se indignou, e aborreceu a Israel sobremodo. Por isso desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabeleceu entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro, e a sua glória à mão do inimigo, e entregou o seu povo à espada, e se enfureceu contra a sua herança. O fogo consumiu os seus jovens, e as suas moças não foram dadas em casamento. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não fizeram lamentação. Então o Senhor despertou como quem acaba de dormir, como um valente que se alegra com o vinho, e feriu seus adversários por detrás, e pô-los em perpétuo desprezo. Além disto, recusou o tabernáculo de José, e não elegeu a tribo de Efraim. Antes elegeu a tribo de Judá, o monte Sião, e ele amava, e edificou seu santuário como altos palácios, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi seu servo, e o tirou dos apiscos das ovelhas, e o tirou do cuidado das que se acharam prens, para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim, os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou pela perícia de suas mãos.